Volta que eu quero essa volta, mesmo que essa volta só dure um like, um like, um like. É, pelo menos deixa o... não quer ver o programa, né, diretor? Eu também não vejo... Pelo que quer ver o programa, deixa o like aí, porque isso fortalece muito o canal do Ale, como fortalece também... BetMais, você tem o site aqui, ó. Usa o www ainda, ô, diretor? Usa a tua irmã. BetMais.com, você já vai fazer a sua coisada e vai fazer a sua fezinha também e vai ganhar aquele dinheiro suado. E se é suado, você tem que tomar o isotônico de cevada para comemorar e, evidentemente, me convidar, porque agora nós somos um time só. BetMais, Ale Oliveira, canal do Ale, você e ele. A Zaya, o que eu estou falando? É, rapaz. Aqui, ó, a gente sempre tem aquela perguntinha para quem não está tão habituado assim com o site de aposta como você, sua mula, o diretor, eu estou falando. Não é você que está escrito, pelo amor de Deus. Não vamos criar um clima entre a gente e de processo e de coisa. Agora, ó, por exemplo, como realizar uma retirada e em quanto tempo ela será paga? Isso que eu quero saber também, porque, ó, o pagode, sabe aquela coisa? Como é que eu vou retirar? Olha, fala para mim. Diz, diz para a gente. Para realizar uma retirada, você precisa estar com os documentos validados e, além disso, você precisa ter cumprido o rollover. Se você recebeu algum bônus, você tem que cumprir o rollover do bônus. Cada bônus tem um rollover diferente. Tem bônus que tem rollover de 12 vezes, de 3 vezes, aí depende de qual você aceitou. E também tem que cumprir o rollover do depósito. O rollover do depósito é, de uma vez, o valor depositado. O prazo para pagamento da retirada depende da forma que você depositou no site. Se você fez transferência bancária, depósito, boleto, o prazo é de até 72 horas úteis. Mas, geralmente, a gente paga no mesmo dia. Também, mas se você fez o depósito via cartão de crédito, aí você tem que esperar um prazo de 35 dias. Esse prazo não é nosso, mas sim das operadoras de cartões de crédito. Um dos Ed mais famosos que tem no mundo, acho que tirando o Ed Mota e o Ed Murphy. Eu acho que eu tô ali. Você tá no pódio dos Ed. E ganhador, você não sabe ainda, mas ganhador do Big Brother 22. Porra, Deus te ouça, meu irmão. Ed Gama, a grande... A gente aqui tem um negócio que chama inveja. Quantos seguidores você ganhou desde que você começou esse projeto Big Brother Disco? Cara, foram 400 mil seguidores. Ah, isso aí eu não ganhei comprando. Foi naquele site da Rússia. Mas 400, 400 não. 400 é só pro Ed. Ed Gama, que felicidade, porque eu te acompanho desde o tempo que você era pobre. Não, mas ainda tô pobre. Ah, tá pobre? Tô pobre ainda, devendo sua porra. Por isso que eu tô fazendo um monte de coisa, cavando minha entrada aí no BBB 22. Talvez pelo menos um carrinho daquilo a gente consegue, né? Tá, você tá no canal do Alê, então é importante fazer um brinde, porque isso aqui é a única coisa que a gente oferece mesmo, porque não tem o engajamento, né, que... Não, mas isso aqui tá o meu cafezinho de amanhã. É esse? É, isso é um pão líquido, né, que fala. Com certeza. E dizem que isso aqui engorda menos que pão. Sério? Engorda menos que pão. Verdura que a gente come com pãozinho peritinho. É, o problema é esse. Ed, eu queria, antes de entrar no BBB, que é um assunto que você domina, que é um pós-graduado aí, eu queria que você falasse do começo, porque eu já vi do Domingão, eu vi do Castro Brothers, eu fui lá, inclusive, já. Fui lá, foi bom pra caralho. O sucesso do programa lá de vocês. A gente jogou um contra o outro, lembra? E quem ganhou? Você, né, Paulo? Não, mas é roubado. Aquilo lá, tem uma coisa de que você é muito, muito mais engraçado. E a gente também, tirando um improviso ou outro, nós que não temos talento, a gente lê as fichas de vocês mesmo. Então, quer dizer, se você perdeu, você perdeu pra você. Não, mas você tem história pra cá. Você contou uma história do treinador judeu, não foi? Ah, da hebraica, da hebraica. Essa aí que derrubou um pouco a galera lá. Mas, enfim, como tudo... É Maceió, né, que é? Eu sou de Maceió. Nossa, terra linda, hein? Terra boa demais. Água quentinha, parece que todo mundo fez xixi no... É mesmo. Porque é delícia lá. Aqui você não tá mal não também, viu? Não, muito bom. Aqui você tá bem. É. Mas a água, pelo menos lá, é mais quentinha do que aqui. É quento mesmo. Mas como é que começou a tua vida que foi pro humor? Cara, eu tenho, assim... Nunca fui um estudante da comédia pra caralho. Eu comecei por acaso. Eu tava no... Eu era o mala da escola. Tudo também deve ter sido... Com certeza. Suspenso, expulso da escola. Era o pinga-pinga da escola. E sempre ali no recreio, atirava pra não morrer, né? Sim. Você não fazia brincadeira pra morrer. Exatamente. Eu era 100% assim, porra. Imagina, eu tinha, sei lá, 13, 14, 15 anos. Era gordinho pra caralho. Se eu não fizesse a piada primeiro, a piada era eu. Isso é uma... É a regra da vida escolar. É a regra da vida escolar, exatamente. Aí eu era o mala. Me tava professor. Tinha professor que entrava na sala e já falava assim, É, ele pode sair da sala. Eu disse, mas eu não fiz nada, professor. Ele disse, mas vai fazer. Então já... Então já sai. Porque eu sei o que vai fazer. Isso aí é bom. Aí... Porra, tem um professor. Vou até falar o nome dele, que ele é meu amigo hoje. Daniel Camerino. Meu professor de matemática. Às vezes ele falava assim, ó. Toma aqui, 5 conto. Vá lanchar ali na cantina. Deixa eu terminar a aula aqui em paz. Vai sair mais barato pra mim. Vai sair melhor. E aí você zoava todo mundo. Zoava todo mundo, imitava professor. Aí tem aquelas viagens, né? Que a gente não gosta muito de farra. Ah. Aquelas viagens de Porto Seguro. Formatura. Exatamente. De formatura, de gandaia. Aí eu fui pra uma viagem dessa na época do apagão aéreo. Sim. Meu irmão, quando deu, assim, umas 3 horas de atraso de voo, os funcionários simplesmente foram embora. O aeroporto ficou vazio e a gente esperando o voo. E ninguém falava nada, todo mundo impaciente. Eu disse, meu irmão, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar o microfone que anuncia o Zoom. Não. E vou começar a imitar meus professores. Pai com meus amigos. Você vai imitar meus professores aqui. Já tava fudido. O que que é um peiro pra quem tá cagado? Já tava com 15 anos. Já tava bêbado. Já tava bêbado pra 5 horas. 5 horas. Porque antigamente podia beber com 15 anos, né? Mudou agora, lembra? Antigamente a gente dava nossos miguezinhos. Tá, sempre deu. Aí comecei a imitar no microfone do aeroporto, só que eu não sabia que era pro aeroporto inteiro. Aí eu tô imitando o professor e tal, não sei o que. Daqui a pouco vai juntando a galera. Juntando a galera. Aí eu vi que não tinha mais só meus amigos. Eu disse, agora é a hora. Comecei a imitar Silvio Santos, Faustão. Foi o teu melhor show até hoje. Foi. Meu melhor show até hoje. No aeroporto. Aí a equipe de filmagem que faz, que eles sempre, essas viagens de formatura, eles sempre dão um DVDzinho, né? Assim, ó, o que aconteceu na sua viagem e tal, como é que foi. Essa equipe começou a me filmar e os caras falaram, porra, a gente produz um programa lá em Maceió. Tu não quer depois ir lá no programa não? Eu disse, mas não. Pô, não sei o que eu vou fazer, mas vou. Aí o cara veio com a ideia, vamos fazer o pânico de Maceió. Aí eu virei repórter de humor, por acaso, velho. E uns 15 anos de idade ia pra festa, ia entrevistar a banda. Aí com esse meu zílio, calcinha preta, aviões de forró, cavaleiros de forró. Pô, pra você deve ser um sonho. Puta que pariu, com 15 anos de idade, velho. Sorte e o teu talento, evidentemente, né? Isso que é... E aí você falou assim, vou viver disso. Eu falei, vou viver disso, mas a família não deixou, não. Não, não deixou? Falou, vai ter que estudar, trabalhar. Eu estudei, eu fiz direito mesmo, só advogado. Eee, doutor. Respeita o doutor. Se vier processo, eu mesmo já, né? Já estou na frente. Como você tem processo? Não tem, né? Já tive. Ah, é? Do quê? Pode falar? Pode. Teve um do... O Tiago Silva me processou. Sério? Eu fiz uma paródia uma vez, e aí eu... Era falando que o Brasil estava fodido e tal, um tempo atrás. Aí eu botei a imagem dele chorando. Aquela imagem da Copa. Aí veio o processo. Tá, né? Aí a gente conversou, eu tive que tirar o vídeo do ar. Peidei. Peidei. Pipoquei. Porque, pô, sem processado pelo Tiago Silva, não ia ter esse gabarito, não, mano. Ia pagar em euro ainda. E eu estava fodido. Aí eu disse, não, não vou peitar, não. E a outra, meu irmão, foi uma história. Lá em Maceió, teve uma enfermeira que ela desapareceu. Olha que história do... Ela desapareceu. Enfermeira do funk. É. Aí começa a procurar a polícia, BOP, os caras botam helicóptero e tudo e tal. Aí encontraram a enfermeira. A enfermeira estava numa praia com um pé de pano. Ei. Traindo o marido. E aí, a história da porra e tal, não sei o quê. Aí terminou que a enfermeira disse que foi sequestrada. E aí, o cara que ela estava foi preso. E ela voltou com o oficial. Ih, rapaz. Só que aí passou um tempo, ela foi na prisão visitar o pé de pano. Aquela visita íntima queimou, cara. E retirou a queixa. Ai, cachorro. E aí largou o cara pra ficar com o pé de pano. Eita, nós. E aí, meu irmão, isso aí bombou. Era o pé, então era o pé de cabra, no caso. Era o pé de cabra. Imagina o pé de pano assim. Aí eu fui e vi essa história, achei bonito. Prato cheio, né? Que fala. Eu disse, eu vou contar essa história. Aí fiz uma música. Eu falava assim, Ê, Márcio, é dois homens pra uma enfermeira só. Aí o Conselho Regional de Enfermagem, tá me no processo, nas costas. Você tá brincando? Os caras vieram pra cima. Mas perdeu uma moeda ou não? Cara, eu tive que contratar advogado, pagar o honorário. Terminou a gente fazendo um acordo. E aí, mas não deu assim, não foi grande coisa. A sorte é que você não caiu na mão desse enfermeiro, hein? Imagina. Aí ela dá desconto agora quando minha mãe for se vacinar. Ela, toma água aí, filha da puta. E na faculdade de Direito, você também ficava zoando todo mundo. Ficava que ali, a piada tem um objetivo principal que é transar, né? Na verdade. Mas é tudo na vida. Tudo. Isso é que a gente, o mundo pra que que a gente for? O homem, o homem nasceu com o objetivo de transar. É, o que importa. Eu fico imaginando assim, o cara que inventou o elevador, ele não queria que a mulher andasse mais de escada. E aí falou, eu vou impressionar essa mulher. Vou dar um jeito dela não andar mais de escada, porque ela vai querer dar pra mim. Aí ele, bufo, fez o elevador. Se você tivesse seguido na tua profissão de Direito, ia ganhar muito mais dinheiro. Pra quê? Pra transar. Pra transar. Só que aí eu disse assim, eu vou tentar transar na piada. É, porque é uma coisa que tem aí, que não soube dizer, que é Maria Stand Up tem por aí. Você é casado, né? Não, eu tô na pista. Tá solto? Tô solto. Eita, olha, você... Não, aqui, ó. Você, mulher... Fica a dica aí, né? Nem piada, é propaganda, viu? Quanto que é o teu percentual no Instagram de homem e mulher? Tem mais homem. Tem mais homem. Vai ter equilibrado. Tem 60% homem e 40% mulher. Ah, o meu é 93% homem. Fala de futebol, bicho. 7% velho. Que já queria ter parado de me seguir, mas não sabe disso. Mas de vez em quando você faz umas caridades, faz não? Cara, eu... Logo mal, né? Você até tenta comer o chapéuzinho vermelho, mas termina comendo a vovózinha. E aí, enfim, se formou no direito e como que... Você se desligou da comédia em algum momento ou você continuou sempre dando uma beliscada? Eu sempre fazia uma... Fazia uma vida... Vivia uma vida dupla. Tanto que o nome é de Gama, ele não é meu nome de verdade. Meu nome é Edson Gama Peixoto Neto. Só que aí... É o nome de um bom advogado. É um bom advogado. Ah, e você já ganhou metade da causa e já tá na tua mão. Exatamente. Tanto que no direito, quando eu era advogado, meu nome era Edson Peixoto. Ah, ganhou. Aí, quando eu falei assim, porra, eu vou fazer comédia, qual é a credibilidade que eu vou ter como advogado? Nenhum. Eu disse, eu preciso inventar um nome. Aí eu botei o Ed Gama. Mas, meu irmão, eu estagiava no escritório do meu pai. O tanto de atestado médico que eu dava pro meu próprio pai. Pra poder... Porque aí eu ia fazer show nos interiores. Aí eu ligava, meu pai e minha mãe são separados, eu morava com a minha mãe. A minha mãe era o meu fechamento. Ela sempre acobertava minhas mentiras. Eu dizia, mãe, hoje é bom pra senhora dizer pro meu pai que eu tô com uma, sei lá, uma enxaqueia, qualquer coisa. Porque a senhora disse, eu vou acobertar. Aí ela dizia, quando meu pai falava, pô, então é melhor eu ficar em casa. Aí eu ia-me embora. Eu fazia show interior, fazia show em... Fazia... Quando a gente começa, a gente topa qualquer tipo de show. Sim, sim. Eu fazia show nos hotéis, que aí era uma furada do caralho. Porque era... Você fazia show só pra turista. Os pivete correndo assim, as crianças correndo na frente do show. Aí tinha uma piada que eu falava de patati-patatá. Aí era merda. Porque eu falava, não sei o que, patati-patatá. Aí as crianças começavam. Se você quer, sorria. Eu disse, pronto. O show agora vai ser top. É, mas pegou, então, muita barca furada. Oxe, beleza. Uma vez eu fui fazer... Lógico que eu não tenho a competência de fazer stand-up, mas eu fazia umas resenhas. Você é engraçado pra caralho. Ah, eu fazia ali uma escalação, decreta. Uma vez me chamaram pra ir num bar. Não sei se você já foi pra lá fazer show, em Foz do Iguaçu. Aí o que acontece no bar? Metade era brasileiro, metade não era. E não tinha a menor ideia nem de quem eu era e do que eu tava falando. Cara, ficava uma puta ali aquilo. Uma barulheira, os caras querendo, pedindo música, os argentinos, os paraguaio. E os caras de Foz do Iguaçu, metade gostando, metade também não queria mais saber. Meu, que vergonha. Por isso que eu não posso fazer. Porque daí eu fico uma vergonha do caramba, cara. É foda. Mas a gente, velho, a gente passa por muita merda. Eu fiz agora, durante a pandemia, você tava fazendo muito show online, né? Aí eu fiz um show online, contando as piadas, contando as piadas, e nada das piadas entrar. E o cara que me contratou era meu amigo. E eu contando as piadas e nada de entrar. E eu, caralho, bicho, que merda. Ninguém nem esboçava. Porque você fica a porra do Zoom assim aberto, você vê a cara de todo mundo. Eu disse, caralho, ninguém tá esboçando. E eu, capesta ali contando piada, terminei. Disse, olha galera, obrigado. Aí saiu o sonho de gama. Aí eu volto, meu amigo. Muito obrigado, Edigama, pela sua participação no primeiro encontro dos pastores neopentecostais. Eu disse, puta que pariu. E eu falando de buceta. De cúrio, caralho. E eu só via os caras assim, olhando. Eu disse, que porra que eu tô... Será que eu tô multado aqui? E era tudo pastor, meu irmão. Caraca. Tudo pastor. Essa daí foi foda, né? Mas, ó, o ano que vem você vai brilhar na Globo, mas você já foi bem na Globo, no Faustão. Como é que foi essa experiência? Cara, foi muito maneiro, porque foi a minha primeira experiência nacional. Até então eu só fazia coisa lá em Maceió. E eu tava participando de um festival de stand-up em Recife. Tinha um olheiro da Globo, o bicho me levou, Faustão. E aí eu conheci um cara que, meu irmão, o cara é fera demais, o Faustão é foda. O bicho é um baita de um comunicador. E me deu muitos toques, assim, no pouco que a gente conversou. Ah, ele falava? Falava. A gente não se encontrava muito, mas no pouco que a gente conversou, o bicho... Tipo o quê? Cara, ele falava assim... Primeiro que é foda você conversar com o Faustão, porque a voz dele, a potência da voz dele, assim, no off é igual. Então ele conversa com você, fala... É, de Gama, contar uma história pra você aqui. E aí você fica... Caralho, é o Faustão. O bicho tá na TV, ele tá comigo aqui. Você fica meio doido. E aí ele... Pô, ele me deu... Uma das coisas que ele me falou foi sobre generosidade. Porque quando eu participei do programa dele, eu ganhei o concurso, quem chega lá. E aí quando eu ganhei, a próxima participação já era como convidado e não como concorrente, né? E aí quando eu entrei, ele fez... Quem vem aí é um dos novos nomes do Novo Humor do Brasil. Um dos futuros maiores comediantes do Brasil. Eu falei... Caralho, tu mandou essa? Ele falou... Meu irmão, no meu programa só vem gente boa. Se eu não elogiar você, quem é que vai te elogiar, porra? Tem que te elogiar. Aí eu falei... Caralho. Aí ele falou... Seja generoso. Ele conversando assim, ele não deixa a gente falar em nenhum momento. Nem na câmera, nem fora. Aí ele falou... Seja generoso. Respeite a sua plateia. E respeite a sua carreira. De resto, meu irmão. Faz o que você quiser que vai dar certo. Eu disse, caralho. Eu levei isso, botei isso na cabeça e disse... Porra. O homem é fera. O homem é fera demais. E você, e ali você tinha que participar, ser campeão, tem que participar de quantos... Eram duas rodadas. Aí, a primeira rodada era eu, Thiago Ventura. Putz. Renato Albani. Não. Porra. Aí eu ganhei desses caras. Caraca. E na final ganhei do Emerson Ceará. Nossa. Foi. Todos deram certo, menos eu. É, mas... Já na primeira rodada todo mundo já comeu mais mulher que você. Oxe, tranquilamente. Mas que seleção que os caras fizeram, hein, cara? Seleção do caralho. Isso em 2014, velho. Caramba. 2014. E aí, você participando dessa primeira rodada, tinha final. E na final fui eu, eu, o Emerson Ceará, Felipe Ruggeri, que é um comandante aqui do Rio. Sim, que imita o Galvão. Imita pra caralho. Quem mais, meu Deus? Pô, só gente boa. Só gente boa, só gente fera. E aí, eu terminei ganhando, fiquei lá contratado um tempo. E foi massa. Uma experiência do caralho. Depois, ainda encontrei o Faustão, num shopping. Eu já, eu contei algumas vezes essa história, mas é muito boa. Eu, no shopping, e aí a moça vem assim, eu, no shopping JK, lá em São Paulo. Que é o shopping, ali pra você, eu nem sei porque eu tava ali. Porque só pra entrar, você tem que pagar. Eu já fui muitas vezes ali pra ver se eu consegui um emprego. Aí, meu irmão, tô aqui, aí passo na frente de uma loja. Dolce & Gabbana, loja. Olha. E não tinha nada na vitrine, absolutamente nada na vitrine. Eu disse, oxe, como é que uma loja não tem nada na vitrine, tá aberta? Eu disse, eu vou entrar nessa loja pra ver o que é que tem lá dentro. Quando eu entro, vem a mulher e fala assim, o senhor vai comprar alguma coisa? Eu disse, por quê? Ela disse, porque se o senhor não for comprar, eu vou pedir pro senhor sair. Nossa. Eu disse, o que é isso? Eu disse, vou. Claro. Ela disse, o senhor vai comprar o quê? Aí, pra essa parte, eu não tava preparado, né? Eu disse, aquele tênis ali, o que é que ele tá? Aí, ela, 13 mil. Eu disse, tem dele preto? Ela disse, não. Eu disse, pô, só usa o tênis preto. Realmente. Eu disse, branco assim, eu não gosto muito, não. Aí, comecei a olhar outras coisas. Ela disse, ó, é porque a gente vai fechar, porque vai entrar um cliente VIP nosso, que ele faz uma compra grande, ele pede um pouco mais de privacidade. Eu disse, minha amiga, eu tô escolhendo aqui minhas compras. Só me dá licença. Você pode dar uma segurada aí? É, segura aí que eu tô olhando aqui. Compra grande. Você não sabe. Daqui a pouco, meu irmão, abre uma porta assim, atrás da loja, entra o Faustão, igual um meteoro. E eu já tava com o meu negocinho pagando, né? Porque eu disse, agora eu vou ficar pra saber quem é. Aí entra o Faustão e falou, eu quero uma camisa dessa, duas calças dessa, um colete, um casaco, três tênis desse, pode pegar um chapéu desse aqui também. Botou tudo no café, agora paga aí. Deixou o cartão e tava indo embora, fez. Ó o Edgama aí, a voz desse pentelho é um avião, depois pede pra ele me tá aí. E aí, saiu. E foi isso, o meu encontro. Eu nem tive a oportunidade de dialogar com o cara. Aí a moça, na hora que eu tô pagando, eu falei pro meu moço, se eu soubesse que era meu amigo Fausto. Que delícia. Mas terminei gastando 500 conto por causa do Faustão. Caraca. 500 conto, comprei uma porra de um óculos. Pra esse diálogo todo aí que vocês... Pra poder isso acontecer. Você lembra qual que era o tema da resenha que mais chamou a atenção quando você ganhou dessa turma maravilhosa lá no Faustão? Qual que era o... Cara, eu sempre gostei muito que eu apresentava lá. Que ele pedia. Eu faço stand-up, mas o Faustão gostava de imitação. Aí quando ele soube que eu imitava, ele falou, eu quero que você imite. E aí ele gostava muito da Alcione. Aí eu falei, eu quero que você bole uma história aí com a Alcione. Aí eu bolei uma história com a Alcione que eu falava assim. Aí ele gostou pra caralho dessa. Que eu falava, Alcione, Faustão, ela compõe as músicas dela enquanto ela tá dando aquela cagadinha, né? Tá? Desafrouxando ali. Ela senta no vaso e vem. Sou mulher de a mãe de tudo pra me ver feliz. E também não me contaram mal. Aí o bicho gostou pra caralho. Imitei o Belo. Eu disse que o Belo é o melhor cantor do Brasil. Porque o Belo, ele canta... Sabe qual é o Belo, né? Que namora com o incrível Hulk. Me chama de Graciane Barbosa porque hoje eu vou fazer o feio virar Belo. É isso aí. Aí eu... O que é que eu fiz? Eu disse assim, o Belo, pra mim, é o melhor cantor do Brasil. Porque ele canta no idioma dele. E a gente entende. Porque tudo na voz do Belo, ao invés de ter som de S, tem som de F. Pra você ver, ele canta... Mel, sua boca tem o mel, que o melhor sabor não é. Aí a melhor parte que eu gosto é... O felforrivo tem a luz da fé do fão. Coisa mais linda. Chupa Renato Albani, Thiago Ventura e Emerson Ceará. Dá uma chupada aí. E Rafael Portugal. Vamos botar o Rafael Portugal também, que estava nessa eliminatória. E Fábio Pochá. Bota, porque aí engaja. Leandro Raçul também não passou nem na eliminatória. Vamos já dar. E aí surgiu esse... Quer dizer, teve um montão de coisa. O canal lá no YouTube e tal. E quando você pensa assim, ó. Vou falar tudo do... Porque eu, por exemplo, eu... Como eu sou solteiro, né? Semi-solteiro, tipo. Eu ainda... Não entendi a realidade. Não, eu gostei. Vou usar pra mim semi-solteiro. Eu ainda transo, que é uma coisa que você não tem feito nesses últimos meses. Como é que você falou assim? Vou ficar acompanhando o Big Brother o tempo inteiro, que eu acho que isso aí vai me dar engajamento. Cara, na real, eu sou... Eu aprendi... A minha mãe, ela é uma figura, assim, na minha vida. E um dos programas que eu mais gosto de fazer é assistir televisão com a minha mãe. Porque minha mãe é a tradicional senhorinha que conversa com a televisão. A televisão, pra você que tá aqui, é aquele aparelho que tem, porque você tem que explicar que os caras não sabem. Hoje em dia ninguém assiste mais. Mentira, mentira. Mas, meu irmão, eu assisti a televisão com a minha mãe e minha mãe conversa com novela. A minha mãe dá boa noite pro William Bonner. A minha mãe é essa pessoa. Sim. E eu sempre gostei de... Aí eu... E a conversa, desculpa, a conversa com o William Bonner é mais longa do que a que você teve com o Faustão. Muito mais. Aí ela, tipo, eu acho engraçadíssimo. Porque às vezes ela dá um... Ela xinga. Ela xinga... A minha mãe presta atenção na repórter que fala uma palavrinha errada. Sabe? Aí, sei lá, a repórter fala qualquer coisa. Ela fala, não é isso não, sua burra! Ela vai e manda assinalar. Ela é crítica. Ela é crítica. Aí eu acho engraçado pra caralho. Aí o que é que eu comecei a fazer? Assistir televisão junto com ela e mostrar programas que eu gosto. Aí eu comecei a assistir. Eu gosto muito daquele programa Área Restrita, que é os caras no aeroporto. Sim, muito bom. Eu acho do caralho. Aí ela fica puta. Minha mãe não fala nada de inglês, mas ela fica puta porque os caras falam, I am Federal Police. Do you think I'm a clown? You have to help me to help you, my friend. Ok? Aí minha mãe gostava pra caralho. Aí eu comecei a assistir Big Brother com ela. E na época, bombou o negócio de Karol Conká, bombou o negócio de não sei o quê. E aí, era ela xingando a Karol Conká, chamando a Karol Conká de Karol Cocô. Eu disse, meu irmão, eu vou começar a filmar isso. Só que aí eu precisei voltar. Eu tava em Maceió, eu precisei voltar pro Rio. Eu disse, eu vou continuar fazendo isso. E continuei assistindo do jeito que minha mãe assiste, tá ligado? Comentando e fazendo piada e criticando e xingando, como se fosse a dona linda, minha velha, assistindo televisão. Ah, então foi durante o S edição que você começou a pegar mais. Sim, eu já comentava na edição passada, fazia piada, mas essa de agora foi a que eu comecei desde o começo. E é um hobby, tá ligado? Eu continuo trabalhando, não parei minha vida pra viver de BBB. Eu adequo, ontem eu fui dormir três horas da manhã pra ver o resultado ali. Paredão, formou, não sei o quê, eu disse, eu vou ficar aqui até tarde. mas é um hobby. Tipo, eu assisto televisão e compartilho o jeito que eu assisto com a galera, entendeu? E aí quando foi te rendendo seguidor e seguidor e seguidor, aí você falou assim, agora vou, foi um combustível pra você. Exatamente. Agora, eu comecei, agora eu vou terminar essa porra. E tá dando certo pra caralho e eu tô fazendo um negócio que eu gosto. Tipo, um hobby eu assisto, eu já assisto, eu já sou viciado nessa porra. Assisto Big Brother desde o primeiro. Desde o primeiro. E aí como, você começou também a fazer a tua propaganda pra você ser um participante da próxima edição. Eu tô tentando. Boninho, eu quero estar no BBB20, pelo amor de Deus. Porque também tem vezes que você aparece na Globo lá. Aparecia. Aparecia. Foi muito... Tô vendo o negócio, eu falo, ué, o que o cara tá fazendo aí, cara? E eu apareci agora no último, gravei um vídeo despretensioso, sem camisa. Apareci sem camisa na Globo, porra. É eu, Cauã Raymond, o Cubana Can, todinho. Tá brincando, porra. Esse aí, nunca botaram uma camisa ali. E aí, e aí você, agradecendo o Boninho, e não sei o que. Eu falei nesse vídeo que apareceu agora, no último Paredão, que foi o Paredão Juliette, Sarah e Rodolfo. Aí eu apareci. Muito obrigado, Boninho, por me alienar. Não, eu vejo, eu não consigo ver o BBB, é isso que eu tava falando. Aí eu vejo o teu Instagram, já sei de tudo que tá acontecendo. Tudo, 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 tudo. Agora, não te assusta um pouco o fato de ter pessoas conhecidas que saem de lá mal, assim, por mais que a Globo tente dar uma melhorada na imagem deles, mas que chegaram de um tamanho e caem lá? Cara, eu acho que a experiência toda ela é válida. Se você for um cuzão aqui fora, aí você não devia nem entrar, tá ligado? Mas, por exemplo, se você for um cara que você não é cuzão, porque eu acho que a gente tem que separar o que acontece lá dentro, se for coisa relacionada a jogo, do que acontece aqui fora. Se for uma falsidade lá dentro, se for uma armação de jogo, eu acho que beleza, faz parte do negócio. Agora, se for um bagulho pesado, tipo o que era da Carol com o carro, humilhar o cara e tocar em pontos ali que podiam machucar uma pessoa pra caralho, aí eu acho já meio pai. E eu acho que se eu entrasse lá, qual seria a minha? Meu irmão, essa fuleiragem aqui que a gente tem, sabe? Tipo, eu não preciso estar me metendo em coisa. Eu acho que o artista, ele tem que aproveitar o espaço que o Big Brother dá. Ao invés de se meter numa polêmica, de falar bosta, de falar merda, ele tem que aproveitar, ele fala, meu irmão, se o cara sai, a Julieta agora, com 18 milhões de seguidores, essa mulher vai fazer um milhão e meio em uma semana, tá ligado? Então, tipo, se eu entro lá como um artista, tendo uma baita oportunidade de mostrar meu trabalho, sabe? Tipo, que aí eu, a minha crítica é o Nego D, que é comediante também, é da classe também. Ele não aproveitou pra mostrar que ele era comediante. O bicho foi o primeiro líder, tava todo mundo assistindo, no meio daquela polêmica de Carol com o Caio, não sei o quê, o Big Brother bombando. Ele podia ter feito um stand-upzinho dele ali, tá ligado? Tirado um momento, juntado a galera na sala, vamos fazer uma resenha aqui, vamos fazer uma fuleiragem, e era o que eu faria. Usar os próprios personagens como... Total, pô. Tu é doido de imitar, ele gosta de imitar também, ele imitava o Rodolfo lá dentro, tipo, imita os caras ali e todo mundo vai rir, pô. E aí vai virar um corte massa pra botar na edição do Big Brother. Aí você aproveita o espaço. Ou até uma tirada ali de improviso mal vivo. É isso. Que rende muito. Dá uma zoada no... Porra, quem faz isso bem pra caralho é o próprio Thiago Leifert. As coisas que ele faz viram meme pra caralho. É tipo, tá rolando confusão, a câmera volta pra cara do Thiago assim... Foi muito bom aquilo, cara. Pra caralho. Então você tem que saber aproveitar. Do mesmo jeito que eu acho que tem gente que é jogador pra caralho e que sabe que tá ao vivo, aí vai dar um forinha, sabe? um fora de um jeito mais... Mas, por exemplo, o Gil do Vigô. Eu sou apaixonado pelo Gil do Vigô. E o Gil do Vigô, quando ele sabe que tá ao vivo, ele fala, agora é o meu momento. Aí, tipo, tem que falar, ele fala, olha aqui, missa! O Brasil tá machucado! Pra comer essa conversa! Eu falei que eu não ia pirar, mas vou pirar, Thiago! Porque eu não aguento não! É um absurdo! Aí ele dá três palminhas e vai simbora! Isso é entretenimento, pô! É isso que é... Olha, esse cara, ele pode ter gente que gosta dele e que não gosta dele, mas ele tá falado no Brasil inteiro mesmo. Quando ele sair aqui, que ele não tem a pressão de jogo, ele... Porque o jogo é foda, você pode até ser falso aqui na vida real, mas você vai pra sua casa em algum momento, vai descansar. Lá não, você dorme e acorda do lado da pessoa que você odeia, tá ligado? Isso é lindo. Então, tipo, aproveita a oportunidade e faz teu nome ali dentro. E ele é o teu preferido? Cara, eu tenho alguns preferidos, mas Gil e Juliette pra mim são... É que a Juliette é meio que uma unanimidade, eu acho, né? Todo mundo gosta dela, mas se você tivesse o poder sozinho de colocar lá um campeão, quem seria? Cara, eu... Porra, é difícil, é difícil, porque eu gosto muito... Eu acho que a dupla, Gil e Juliette é a dupla que gera o entretenimento ali. Tanto que você pode assistir a edição do Big Brother, só aparece todo mundo, mas o que mais aparece é Gil e Juliette. é indiscutível. E depois que saiu a Sara, eles meio que se juntaram de novo. Aí tem uma galera ali que... O Fiuk. O Fiuk é chato pra caralho. Por isso que o Fábio e o Júnior casou tantas vezes, porque nenhuma madrasta aguentou o Fiuk. Muito chato. Eu vejo sempre você falando da Viih Tube, que é a craque do jogo, que ela consegue... Craque do jogo. Porra! Porra! No paredão de ontem, foi pro paredão Rodolfo, Gil e Caio. Os três foram indicados pela Viih Tube. Porque dava empate, ela... Rodolfo. Dava empate de novo, Caio. E aí, o Gil... Ela botou o Gil no paredão. Só que você pode estar vendo essa matéria aqui, você vai ver que vai acontecer isso depois. Porque o Gil não vai sair. Não. Então quando o Gil voltar, ela vai chegar... Anote. Ela vai chegar e vai dizer assim, Gil, eu acredito muito na sua verdade. Eu botei você no paredão foi pra testar a sua verdade. Mas agora... Porque a bicha é saboneteira. Quer dizer, sabonete não é o forte dela, né? É verdade. Tanto que eu até falei que a última escalação que eu fiz, eu coloquei a atacante Viih Tube, aquela que não gosta do chuveirinho na área. Essa jogadora também. E aí, os caras que você é mais crítico um pouco, como o próprio Nego Di, isso dá problema pra você? Criou algum tipo de confusão aí? Cara, o Nego Di, ele... Ele tava fazendo uma live. Isso foi uma merda. Porque o Nego Di tava fazendo uma live e aí foi no dia que eu apareci pela primeira vez no Big Brother. E eu apareci estourando um champanhe comemorando a saída dele. Caramba. E aí ele tava filmando, aí ele fez, é de gama, seu merda, comemorando minha saída. Aquele palacinho. É, palacinho. Comemorando minha saída, seu merda. Eu vou comer seu cu. Seu gordinho no pau fino. Como é que ele tem tanta informação, né? quem foi que contou essas histórias pra ele? Vou comer seu cu. Aí apareceu a Marília Mendonça. Ele falou, Marília Mendonça, vou comer seu cu também. Aí saiu em todos os portais de fofoca. Nego Di, em live, promete comer o cu de Marília Mendonça e de outra pessoa. não necessariamente nessa hora. É, os caras não deram nem moral pro meu cu, porra. Tô tendo o meu cu ameaçado de morte. O que que o cu dela tem? O que o meu não tem, porra. E aí, mas assim, tipo, eu... Mas você não falou com ele? Não falei, mas falaria de boa, porque eu acho que dá pra separar, bicho. É o que eu falei, o cara ali no jogo, beleza, depois, eu sou contra essa porra desse negócio de cancelamento. Ah, tá bem. Eu acho um inferno isso, porque eu não sou policial, eu não sou juiz, eu não sou justiça, eu não sou porra nenhuma. Quem sou eu melhor do que Nego Di, do que Carol Comprado? quem é alguém pra julgar alguém? Ninguém, porra, tá doido. Todo mundo tem teto de vidro nessa porra. Tanto que eu agradeci o Tiago, fiz questão de agradecer, porque eu acho que essa edição, ela ajuda muito nesse processo todo, porque a partir do momento que os canceladores estão sendo cancelados, eu acho que cria uma reflexão. Total, total, meu irmão, eu acho isso uma babaquice do caralho. Eu já penso nisso há um tempo, desde que, só abrindo um parêntese, no Oscar, um tempo atrás, o Oscar que ia ser assim, o Oscar que só negro ia receber Oscar, só tinha negro indicado ao Oscar, então era representativo, um Oscar representativo do caralho. Chamaram o Kevin Hart pra apresentar, que pra mim é um dos maiores comediantes da história, eu sou fã pra caralho, eu me inspiro muito com o Kevin Hart. Aí, cancelaram o Kevin Hart porque acharam uns tweets dele de 2010, e esse Oscar da representatividade acho que tem uns dois anos, e aí cancelaram, falaram, como é que vão botar um, ele falando, fazendo uma piada machista, alguma coisa, mas de dez anos atrás, e aí falando, como é que vão botar um cara desse pra apresentar a parada, tal, não sei o que, ele falou, então beleza, então eu não vou apresentar. Cancelaram o cara, e o cara que podia ser o primeiro apresentador negro do Oscar, num Oscar representativo pra caralho, não pôde apresentar porque cancelaram o cara, então tipo, como é que você pesa isso na balança, tá ligado? Então eu acho, meu irmão, acabou o jogo, acabou ali, eu chamo de falso, chamo de mentiroso, chamo de cobra, mas relacionado ao que é o jogo, eu não conheço ninguém daquelas pessoas, tá ligado? E mesmo que conhecesse, quem sou eu pra estar passando ele na cara? Você me conheceu a Sara, né? É, encontrei a Sara. Você zoava ela pra caramba. Zoava pra caralho. Mas ela sabia que você zoava ela? Ela, depois eu gravei o vídeo, ela não lembrou, mas a assessora dela lembrou. Aí eu troquei uma ideia rápida com ela, falei, Sara, eu zoava você, mas zoava pelo jogo. E ela foi super gente boa, ela falou, não, porra, eu entendo. Eu mesmo, agora vendo as coisas que eu pude ver, eu me arrependo de uma coisa que fiz. Talvez a maior zoeira que ela sofreu foi do Faustão. Caralho, sabe o que é isso? O cara que tá no aviso prévio, meu irmão. O cara não quer mais nada com nada. O cara tá prestes a sair. O Silvio Santos, ele também já não aguenta mais. Então o Silvio Santos faz as loucuras também. O Faustão entrou nesse... A Sara, eu queria agradecer o carinho, eu tô sendo muito... Como? Eu tava de bem esse carinho, você teve 70%. E você não tem medo de falar, porque a gente fala muita besteira, né? A gente fala muita besteira. Principalmente quando não tá gravando, a gente já conviveu em alguns momentos, inclusive lá na Copa Desimpedidos, que o Thiago Ventura elogiou tanto recentemente. Uma besteira que escapa a sua, que viralize, que acabe com a tua vida, que tem isso, né? Sim, total. Você tem medo disso, não? Cara, assim... Você não tem maldade, mas tem besteira. Sim, tem muita besteira. A gente fala merda pra caralho e às vezes a gente fala coisas que a gente não entende. Quer seja porque não faz parte do nosso mundo, não é uma particularidade da gente. E eu acho que o mais importante, véi, é a gente reconhecer, tá ligado? Se eu cometi um erro e de certa forma machucou alguém, pra que eu vou querer segurar uma onda? Pra que eu vou querer bater ali? Eu sou filho da puta mesmo. Eu reconheço. Se eu errei, se eu cometi alguma merda, beleza, desculpa. Vou tentar aprender. Eu sei que ninguém está aí pra me ensinar, eu que tenho que aprender, mas a gente não sabe de tudo, né, véi? É, tem um programa que é do Diogo Portugal, que chama Fritada, que eu recomendo. Eu já... Tu já foi lá. Fui lá e... Eu vi, foi engraçado. Cara, quem tem dúvida que os caras vão com tudo e com todos, dá uma olhadinha no Fritada que aí vai ver o que é... Eu tenho com meus amigos e eu percebo que você é um cara que é assim também, porque todas as vezes que a gente encontrou foi isso. É. Eu não tenho... Pra mim, a piada, ela vale de qualquer nível. Isso. Tá ligado? Quando eu converso com meus amigos que a gente faz piada, a gente fala sobre tudo, sobre tudo, sobre tudo, sobre tudo. Então, é... Pode ser que a gente conte uma piada ali que machuque alguém e tal e se machucar, e se for uma coisa ofensiva, eu vou aprender. Mas eu acho que o mais importante é a piada, ela tem que ser engraçada. Isso. Se a piada foi engraçada, se ela conseguiu fazer a galera rir, que não foi ofensivo, não foi uma parada que machucou alguém, mas foi engraçada, eu acho que vale. Como diz o Fábio Porchat, falou lá no Rizadaria, o limite do humor é o Rafael Cortez. Isso que ele disse foi o Porchat, o Cortez. Não foi nem eu, Felipe. Ó, o Instagram é de gama. Arroba é de gama. E onde mais o cara pode te achar? Cara, pode me achar também no YouTube, no Castro Brothers. Maravilhoso, sensacional. A gente faz o UTC, que você participou, e agora tem um jornal não pode rir, que é engraçado pra caralho, que inclusive é outro processo que a gente tá tomando, mas depois te perguntam o Marcos Castro disso aí. Eita, como é, cara, é isso? Twitter, arroba é de gama, mas olha só. Ou em várias esquinas aqui do Rio de Janeiro também, eventualmente. E dependendo da conversa, você pode me ver na sua cama. É de gama, esse homem maravilhoso tá fazendo muito sucesso. Vou repetir aqui, porque o pessoal da Globo assiste isso aqui. Assiste. Boninho. Muito, 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 muito. O próximo vencedor do Big Brother está aqui. Eu tenho a honra de dizer que é meu amigo, meu parceiro. Muito obrigado, irmão. E vamos... Quem vai ganhar então, Big Brother? Não você, que você elegeu, que você tá aí na dúvida. Quem vai ganhar? Vou botar então aqui. Primeiro lugar, Juliette. Segundo lugar, Gil. O resto, briga entre vocês. Ah, eu gosto da Camila também. Eu gosto também. Então pronto. Juliette, Gil e Camila. Esse é o pódio. Tá, eu fecho com você. Não esquece, né, Kiko, você que tem seguidor aqui, eu não tenho. Tem de se inscrever, clicar no sininho para ativar as notificações, deixar o like, que é bom, e compartilhar o vídeo aí com o pessoal, né? Exatamente isso que tem que fazer lá no Castro Brother, porque aqui os caras não vão... Valeu.